Fala Marujos, tudo bom com vocês? Marujos, nós vamos dar sequência aqui hoje e eu vou agora filetar essas emendas aqui para eu poder retrabalhar aqui do lado de fora uma lixada mais arredondada para poder laminar melhor isso daqui. Então eu vou deixar vocês aqui acompanhando isso daí. Eu vou deixar vocês aqui. Olha galera, eu vou filetar aqui dentro com massa de talco depois eu vou ter que vender um acabamento com gel ou com PU mas eu quero primeiro filetar para poder retrabalhar isso daqui. Música É o esquema de sempre, né? Um banho de gel bem caprichado na primeira mão depois uma segunda, terceira mão de gel se precisar e aí vem com a laminação. Começamos a fechar aqui a tampa só que como a caixa acabou movimentando a gente está tendo que vir aos poucos então eu estou tendo que pontear uma parte, laminar aquela parte aí ajustar a posição, ajustar o posicionamento e pontear a outra. O que eu vou fazer um teste? Agora eu vou colar um pouco essas chapas com a massa de poliéster para eu poder lixar e fazer a curvatura e aí vou vim laminando. Música Marujos não funcionou a parede é muito fina e aí a massa acabou não conseguindo segurar então nós vamos ter que ir ajustando pontear, segurar até secar vai ser um trabalhinho mais chato mas vamos lá Música 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 Feito os cortes ali da tampa o corte maior é da geladeira o corte menor é o freezer vamos ver como é que vai ficar essa aqui Música Bom Marujos temos aqui o raio-x de uma geladeira é como se fosse um corte na verdade está um corte né bom galera olha aqui ó então a peça está no lugar eu vou tirar ela de novo ainda porque eu vou colocar aquele produto ali não sei se vocês conseguem ver por causa da falta de luz peraí que eu estou virando a luz este produto aqui tá isso é uma manta térmica que chama protelhado tá o protelhado é um material da promaflex deixa eu puxar pra cá ó protelhado tá a empresa é a promaflex essa é uma manta térmica extremamente eficiente pra telhados tá e ela é impermeável ela ela tem realmente uma uma funcionalidade muito boa tá já vi isso daqui instalado em telhados de de indústria nossa fica divino cara ele barra completamente o calor entrada do calor gerado nas telhas de zinco tá e também em casas que precisam disso daí pra tanto não perder o calor interno no frio quanto não esquentar no calor muito extremo ela funciona extremamente bem tá eu vou botar um videozinho aqui de um teste que eles tem lá pra mostrar a qualidade disso daqui em termos de de bloqueio de de calor tá aqui 69 aqui 69 aqui 26 aqui 54 eu vou usar esse material tanto na geladeira como o material agregado ao XPS ele vai ser o bloqueio mais próximo do do corpo da geladeira quanto em toda parte aqui de proteção do motor como ele tem esse bloqueio que ele não propaga incêndio eu vou colocar ele aqui também na parte do motor então tudo que tá em volta do motor aqui toda a área da casa de máquina vai ser forrado com ele é um produto que eu confio bastante então tenho certeza que vai funcionar tá é um produto de uso para residência de uso para telhados ele é alumínio de fato tá dos dois lados são duas camadas de alumínio uma de cada lado dentro ele é um polietileno estrudado e é uma peça que é relativamente fácil de achar tá então vale bastante a pena se vocês precisarem desse material entre em contato comigo até para telhados tá entre em contato comigo que eu dou uma gelizada para vocês lá é um material muito legal cara é um material depois que a gente colou o Edgar vem com essa fita mostrar a fita fazendo a vedação aqui na parte dos cantos como é que é o nome disso aqui que é essa fita Edir? fita aluminizada aqui para vedação mesmo não é disso? é uma fita para fazer a vedação térmica já coloquei aqui os organizadores dentro para ver como é que ia ficar se ia caber né mas acho que vai caber direitinho e aqui também está ficando bem quente está refletindo ali no medidor não está dando mas já está ficando bem quente a gente não consegue nem encostar a mão quarenta vinte 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 e dois Tanto que tá aí? Não dá pra ver aqui Quanto tá ali? 24 Os mesmos 24 que desse lado Só que desse lado aqui Esquentou bem Esquentou bem aqui E lá dentro não mudou nada Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Bom, anujos, vocês viram que essa semana a gente se dedicou totalmente em fazer o recheio aqui da geladeira, tá? Então, nós fizemos aqui a caixa de fibra, colocamos todo o XPS de novo no lugar, colocamos ali o protelhado para fazer aquela barreira de alumínio para não ter perda realmente de calor. Então, agora ela está, a parte interna está pronta, o que falta é as tampas, que vai ser um processo mais complicado. Então, a gente vai desenvolvendo isso daí um pouco mais para frente para mostrar para vocês. Mas, está aqui, está funcional, agora a gente precisa decidir a questão de colocação do motor, do evaporador, como é que a gente vai fazer internamente para essa nossa geladeira funcionar. Aqui seria a parte do freezer, tá? E aqui, onde está aquela divisória que ainda não está efetiva, seria a parte da geladeira. Mas, o que acontece? Veio um técnico aqui hoje e ele acha que com o motor e a evaporadora que a gente tem, não vai funcionar como freezer e geladeira. Então, a gente está pensando em deixar uma geladeira única mesmo e ter um freezerzinho à parte daqueles portátils para ser mais funcional. Porque, para a gente, para pôr um motor maior aqui para essa geladeira, o consumo da bateria vai ser muito grande. Então, primeiro a gente vai testar. Se funcionar, muito bem. Se não, vai ser só geladeira. Bom, galera. Valeu se vocês terem assistido o vídeo. Aproveita, curta e compartilha. Manda para os amigos. Quem nunca viu como faz uma geladeira aqui, está uma boa indicação de como faz. Quem quiser tentar fazer, é difícil, mas dá para ficar legal, tá? Quem quiser apoiar a gente, tem lá o apoia.se, apoia.se, barra entre terras e mares. E não esqueçam, semana que vem tem Vela Show. Nós vamos estar lá no Vela Show. Provavelmente, a gente vai mandar um vídeo para vocês de lá no domingo do que a gente está vendo lá no Vela Show. E quem quiser encontrar com a gente lá, dia 14h da tarde, dia 14h, 6h da tarde, a gente está fazendo a palestra lá no Vela Show. Galera, valeu. Até semana que vem. Tchau, tchau.